Não adianta, eu não te quero mais de jeito nenhum Acho melhor, já não vai mais colar Pode ficar no zero a zero, quem não quer não Melhor você se acostumar A coretagem não vem que não tem Porque você não é meu superman Com sua teia cheia de piranha, home aranha Já tenho outro aqui em seu lugar Você deixou de ser meu topstar O seu encanto meu e acabou, acabou Não banque o super-herói Você só tem cacife pra ser bad boy Não banque o super-herói Meu coração só foi lançado pelo meu cowboy Não banque o super-herói Você só tem cacife pra ser bad boy Não banque o super-herói Meu coração só foi lançado pelo meu cowboy Magníficos Não adianta, eu não te quero mais de jeito nenhum Acho melhor, já não vai mais colar Pode ficar no zero a zero, que eu não quero não Melhor você se acostumar A coretagem não vem que não tem Porque você não é meu superman Com sua teia cheia de piranha, home aranha Já tenho outro aqui em seu lugar Você deixou de ser meu topstar O seu encanto meu e acabou, acabou Não banque o super-herói Você só tem cacife pra ser bad boy Não banque o super-herói Meu coração só foi lançado pelo meu cowboy Não banque o super-herói Você só tem cacife pra ser bad boy Não banque o super-herói Meu coração só foi lançado pelo meu cowboy Não dá, não tem mais clima pra gente ficar Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá Não dá, não tem mais clima pra gente ficar Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá Não banque o super-herói Você só tem cacife pra ser bad boy Não banque o super-herói, meu coração já foi lançado pelo meu cowboy Não banque o super-herói, você só tem cacique pra ser bad boy Não banque o super-herói, meu coração já foi lançado pelo meu cowboy